Nosso objetivo é conversarmos um pouco sobre um dos temas mais interessantes e sobre os quais Allan Kardec se debruçou de maneira muito particular por uma razão muito óbvia. Sendo ele um educador, é lógico que ele não iria desperdiçar a oportunidade de conversar sobre esses temas à luz daquilo que a doutrina espírita apresenta para todos nós. Então, hoje particularmente, quando temos a oportunidade de falar sobre esse tema, nós vamos então fazer uma reflexão sobre exatamente o sentido de todas essas coisas à ótica da doutrina espírita. Ninguém de nós ignora, ninguém de nós ignora que nós somos, na verdade, criados simples e ignorantes, desconhecedores do bem e do mal, desconhecedores de todas as coisas, ignorantes de tudo. Quando os Espíritos falam que, no princípio, nós ignoramos todas as coisas, é tudo mesmo, não é pouca coisa, é tudo. Porque a evolução do homem não inicia na espécie humana. A evolução inicia lá atrás. Então, a quantidade de informação e de conhecimento que nós armazenamos na nossa migração ao longo dos milênios pelos diversos reinos da natureza, são de uma complexidade extraordinária. Na grande saga da evolução anímica, o Espírito vai se ensaiando em formas distintas e, em cada uma dessas etapas do processo evolutivo, ele vai desenvolvendo novos saberes, novos conhecimentos, novas informações são agregadas ao seu saber, de tal maneira que o Espírito, quando ele alcança a condição daquilo que nós chamamos de condição ominal, ele já traz um conhecimento enorme. Então, o grande trabalho de desenvolvimento das nossas potencialidades, o grande trabalho da construção do nosso saber, ele não se opera instantaneamente. Ele vai se depositar de maneira muito lenta através das experiências. O objetivo exatamente das experiências que nós passamos é conferir ao homem o conhecimento do qual ele precisa para que ele possa colaborar com Deus na harmonia do universo. Os Espíritos asseveram, na questão 76 de O Livro dos Espíritos, que os Espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. Nós somos habitantes do universo. Nós não pertencemos ao planeta Terra. Nós somos almas. Nem cidadãos do mundo nós somos. Nós somos cidadãos do universo. Almas multi, multi, multimilenares em processo de transformação e de aprendizado, lapidando a cada momento uma nova oportunidade de crescimento. Então, quando a gente vai fazendo as experiências ainda no reino animal, nós vamos armazenando saberes e conhecimentos. Um cachorro, por exemplo. Quanto conhecimento ele já tem? Ele sabe cuidar de suas crias, ele sabe procurar alimento, ele sabe se esconder, sabe se defender. Ele já sabe muita coisa. O instinto desse animal está profundamente desenvolvido. Está extremamente já aguçado em função do quê? das potencialidades que o Espírito vai apresentar ao longo da saga da evolução pela qual ele vai passar. Nós vamos observar, assim, que a cada etapa novos conhecimentos se tem. O cachorro tem um conhecimento imenso, enorme, que é maior do que o conhecimento que, por exemplo, as aves possuem. Porque ele já é um mamífero, já possui mais evolução. As aves estão ainda mais atrás, porque elas ainda não conhecem muitas coisas que os mamíferos já têm pelo cérebro maior, pelas experiências que eles já viveram ao longo do tempo. Então, são princípios espirituais mais evoluídos, com maior carga de informação já depositada no seu íntimo. As aves já possuem muitos conhecimentos, mas não se compara com o conhecimento, a inteligência, a sagacidade do cachorro. Mesmo assim, as aves possuem saberes impressionantes. As aves possuem estratégias de caça, formas de abrir a carapaça de uma tartaruga. As aves de rapina levam a tartaruga até ela em cima e soltam, para ver se quebra a carapaça. Então, elas já conseguem cuidar dos filhotes, esquentar os ovos dos ninhos e cuidar deles. Os pinguins, que também são aves, sabem que os ovos não podem tocar o solo, precisam ser aquecidos nos peizinhos deles. A dificuldade para não deixar o ovo enregelar. Inteligência que vai se armazenando ao longo do tempo, que é maior do que a inteligência que os peixes possuem. Porque as aves possuem, evidentemente, muito mais conhecimento armazenado do que os peixes. O cérebro dos peixes é menor, eles tiveram menos tempo de experiência. Então, são princípios espirituais, mas simples ainda, sem as potencialidades extraordinárias que o espírito possui, que um cachorro possui, que uma ave possui, os peixes sabem menos. Mas os animais invertebrados têm menos habilidade intelectual do que os peixes, porque ainda não são sequer vertebrados. Estão numa etapa evolutiva ainda anterior ao processo dos chamados cordados, que são os seres chamados de vertebrados. Então, essa grande saga de evolução, ela vai servindo para o desenvolvimento do seu processo de alargamento do saber. Eles estão se aprimorando, eles estão desenvolvendo suas potencialidades no nível daquilo que se pode esperar para aquele estágio evolutivo. É o fenômeno da transformação, da modificação, do crescimento, do desenvolvimento, da educação do ser no nível do animal. É o que se espera de um animal, que ele desenvolva a inteligência ou o instinto. Então, a etapa onde nós atravessamos o período animal é uma etapa marcada pelo processo dos instintos. Só existem instintos ali, porque a inteligência vai começar a brotar, mas ela ainda não existe em plenitude. Um animal, por mais inteligente que ele se mostre, possui lampejos de inteligência e age por instinto na maioria do tempo. À medida em que a evolução vai se processando e esse animal vai tendo maior parte de seu tempo como inteligente, tomando decisão inteligente e não por instinto, ele está se aproximando da condição ominal. Os animais também evoluem, assim como os homens, os animais, só que essa evolução não é assim, ai, meu cachorro, acho que na próxima encarnação já deve ter uma primeira encarnação. Não vai. Os animais evoluem dentro de sua espécie. Então, não vamos esperar que de repente, puf, na semana que vem o peixe desencarna e já vai encarnar como um mamífero e na outra ele já vai ser um homo sapiens. Não vai. O peixe vai seguir no seu natural processo evolutivo dentro de sua espécie. Ele está sob o tempo. Então, ele caminha por instinto, se desenvolve ainda nas perspectivas naturais do mecanismo de evolução que ele está inserido. O que se espera, portanto, nesse estágio evolutivo dos seres, desenvolvimento do instinto. Apenas isso. Que eles construam um saber sem pressa do exercício das experiências que o instinto lhe dá para que ele consiga sobreviver. Aprender a correr, aprender a caçar, aprender a se defender, onde buscar água, onde buscar comida, como se proteger em grupo. De novo, e exercita de novo. Mais uma vez, até aprender determinados mecanismos que se vão constituir como essenciais para a sobrevivência do ser. Nada, portanto, se espera em termos de educação dessa condição dos princípios espirituais, porque estão ainda numa fase anterior à espécie humana. Não se pode esperar deles de fato inteligência ainda. Mas o silencioso processo do desenvolvimento dos seres vai soprar a vela do tempo para que as embarcações de todos os seres do universo naveguem no mar das experiências. Nós somos todos seres conduzidos pelo mar da experiência para que desenvolvamos as nossas potencialidades. Em o livro dos Espíritos, da questão 120, Allan Kardec indagando os Espíritos sobre a questão que diz respeito ao processo evolutivo das criaturas, pergunta-se na saga evolutiva que nós vamos viver se a gente precisa experimentar o exercício do mal para poder aprender o caminho do bem. e os Espíritos dizem que não. Não, não. Não é necessário errar para aprender o caminho do bem, mas é necessário experimentar para saber o que é a vida. Porque se eu não experimentar, se eu não exercitar, como que eu vou saber? O conhecimento intelectual ele nasce da experiência e eu não estou me referindo quando falo de conhecimento intelectual ao conhecimento dos livros. Não estou me referindo a academicismo porque o que o livro dos Espíritos fala em termos de desenvolvimento intelectual não é saber tirar o cosseno da raiz quadrada de pi radianos na integral esférica em coordenadas polares. Não é isso. Não é isso a inteligência. A inteligência é o fruto da experiência. É lógico que vai chegar ao momento em que nós vamos esbarrar no conhecimento acadêmico. É lógico? Não tem jeito. Mas para eu fazer o processo de transformação meu, eu não preciso do conhecimento acadêmico para aprender. De um certo momento para frente, sim, para que eu consiga avançar mais, eu vou necessitar do conhecimento intelectual acadêmico. Mas para os inícios do meu mecanismo de desenvolvimento, eu não preciso necessariamente do academicismo para me desenvolver. Mas é inalienável que eu primeiro experimente para depois ser bom. Não tem como ser bom sem experimentar. Não tem como ser bom sem desenvolver primeiro a intelectualidade. Mas esse é um processo que não está reservado para os animais. Não se espera dos animais nenhum desenvolvimento moral. A gente não tem uma expectativa de dizer esse leão quando desencarnar, que ele lembrar que ele comeu zebra vai ficar com trauma. Ele vai ser um leão que vai para o umbral, vai gemer de remorso. Não acontece porque os leões, os animais, eles agem por instinto, eles não agem por inteligência. Consequentemente, eles não são seres para terem culpa, porque eles não agiram com conhecimento de causa pelo que fizeram. Então, nesse processo lento, os animais vão abrindo rasgos de inteligência, lampejos de lucidez, da compreensão de si mesmos. Eles vão tendo como se fossem fleches de luzes que se apagam e acendem. Acende e apagam. Inteligência e instinto. Inteligência e instinto. Ele fica como uma luz que acendesse e apagasse. E quanto mais tempo essa luz fica acesa, menos tempo ela fica apagada, é sinal de que esse animal está se deslocando na direção da hominialidade. Foi o que aconteceu com a espécie humana no processo de transformação no qual nós tivemos a oportunidade de assistir às mudanças do nosso planeta com o surgimento do Homo sapiens, o surgimento do homem. A primeira espécie do planeta a ter consciência de sua própria existência. Até agora, só uma espécie tem consciência de si mesma, só o homem. Os outros animais ainda não fizeram esse processo de transformação. ainda não conseguiram realizar a tomada de consciência de si próprios. Mas se a evolução existe, é razoável que nós esperemos que no processo de transformação os outros seres também evoluam e também se transformem progressivamente em seres mais inteligentes. Só que isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas é um processo lento que vai acontecer. E na hora em que esses chamados animais começaram a se aproximar do reino ominal como consequência natural dessa evolução, eles passaram a ter a inteligência dominando o instinto agindo muito pouco até que o homem então surge no planeta na hora em que o pensamento se torna contínuo. Ou seja, ele pensa o tempo todo a luz da inteligência acendeu e não apagou mais. Nós pensamos o tempo todo. Quando a gente passa a pensar o tempo todo a gente abandona a condição animal e ingressa na condição ominal. Do ponto de vista da evolução dos mundos conforme o capítulo terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo esse seria o primeiro estágio do nosso processo evolutivo. Qual o processo? O chamado mundo primitivo. As experiências do mundo primitivo são exatamente essas. Animais e os seres humanos no início do seu processo evolutivo. O que se espera de um mundo primitivo? Desenvolvimentos morais? Não, não, não se espera disso. Não é essa a expectativa que os Espíritos têm para mundos primitivos. Então, o que eles querem? eles querem a educação do Espírito no nível que esses Espíritos estão, no nível que esses princípios espirituais estão. Então, se são animais, eu não posso pensar em perdão, amor ao próximo, não dá. Isso dá para fazer em fábulas da cigarra e a formiga, da raposa e as uvas, mas na vida real, os animais estão guindados a uma experiência puramente instintiva e os homens exercitando já a saída dessa condição para uma condição diferente. Então, os mundos primitivos são exatamente os mundos marcados pela predominância dos aspectos relacionados com o desenvolvimento da educação dos homens e dos animais focado num aspecto. Qual é o aspecto? do instinto. Então, é isso que se espera. Ninguém pode fazer uma expectativa irreal de que, num mundo pré-histórico, num mundo primitivo, você vai esperar arrobos extraordinários de moral em seres que estão na infância espiritual. Alguns sequer saíram da animalidade. Então, a gente vai viver essa estreita janela do surgimento da espécie humana e o início do processo de inteligência aonde, de repente, o instinto já não era mais a predominância. Quando surge o homem no planeta, novos desafios de educação surgem junto com ele. Por quê? Continua valendo para os animais instinto. O que é que eu posso esperar para os animais? Instinto. É isso que eu vou esperar para eles. e para os homens o que é que eu posso esperar? Aí já não é mais instinto. O que nós temos para desenvolver na segunda etapa, que é depois do surgimento do homem, não é mais a inteligência. É a inteligência, não se quer mais isso, porque, veja, quando a gente sai da pré-história para ingressar na história, quantos saberes nos faltavam? quantas coisas nós ignorávamos? Um homem das cavernas constrói um aparelho celular? Quem não constrói? Quem não faz? Um homem das cavernas constrói uma calculadora desse tipo? Dessa que só faz as quatro operações, essa aqui não é nem científica? Não faz. Quantas coisas nós tínhamos para aprender? E eu estou falando só disso, posso falar de coisas mais simples? Não vou conseguir pegar. Um grampeador, que é uma máquina, creco, constrói, não constrói, gente. Mas isso é uma construção, então haveria uma janela de tempo para o desenvolvimento da inteligência. O que eu esperei no período chamado mundos primitivos? Apenas o desenvolvimento do instinto. Quando eu me transfiro para as experiências da chamada prova das experiências ominais, as coisas se modificam, porque agora as experiências se tornam mais complexas. O animal não tem karma. A zebra não tem karma. esse leão vai nascer sem dente na próxima encarnação, porque comeu muita zebra. Não vai, porque ele não tem processo de culpa. Então, não existe mecanismo expiatório em animais. Não existe mecanismo de punição espiritual de outras existências em animais, porque não agem com conhecimento de causa. Quando nós ingressamos na etapa humana, aí as coisas mudam de figura, porque eu já ajo com inteligência, eu já atuo com saber, eu já atuo com a minha razão. Então, eu não tenho mais só um tipo de experiência, porque antes a experiência era só prova. O que é prova? Experiência que faz o desenvolvimento do ser. A zebra correu e o leão comeu. Aí a zebra vai aprender, quando eu corro para o lado esquerdo o leão me come. Se eu ficar parada, ele me come, tem que aprender a correr. Então, ela vai aprendendo a desenvolver, dar descargas de adrenalina para correr mais rápido, aprender a saltar, para sobreviver, para manter o instinto de sobrevivência. Então, as experiências são todas provacionais. Quando eu piso no espectro ominal, aí não é mais só prova. Vão aparecer, vai aparecer para nós em primeira instância, um segundo modelo de experiência que a gente não tinha quando era animal, chamado expiação. O que é expiação? É a repetição de uma experiência porque eu não me saí bem da primeira vez. É diferente da prova, porque a prova é para aprender. Isso foi acontecer. O leão escorregou, caiu de um penhasco, caiu lá embaixo, se quebrou, quebrou a costela. foi do passado. Leão não tem karma. Então, o homem não. O homem, quando ele tem uma experiência, que cai de um penhasco e quebra uma costela, pode ser prova. Pode, pode ser prova. Pode não ter nada a ver com expiação. Ele vem de uma longa história como animal, em que as coisas que acontecem com ele não são expiatórias, são provacionais. E ele tem ainda uma longa história em que o seu processo educativo ainda é ditado pela prova. E, na medida em que ele vai compreendendo que ele não deveria ter feito o que fez, ele ingressa num segundo tipo de experiência chamado expiação. O que é expiação? É eu viver uma experiência que me é desconfortável, mas que faz parte do meu processo educativo. A educação do ser que estava olhando apenas para o instinto, agora olhando para a inteligência, disse, ele já é inteligente, já posso dar a ele uma segunda forma de aprender, de se educar. Então, desenvolve dentro do ser um segundo instrumento de educação, expiação. como funciona isso? O espírito retorna para uma nova existência corporal para rentear com uma vivência semelhante à que ele teve no passado para ver se agora ele, tendo entendido o mal que fez, consiga dar a boa solução desta vez que ele não deu na outra. Se ele deu, isso é aprendido a bola para frente. Se necessárias para que se aprenda. O processo educativo do ser se alarga. Aquilo que era instinto, aquilo que trabalhava com prova, agora vai trabalhar com prova e com expiação. O mundo que era primitivo deixa de ser chamado mundo primitivo, porque no mundo primitivo tem praticamente expiação, isso é uma coisa quase que inexistente agora. O mundo seguinte é o mundo dos homens inteligentes. Então eles constroem uma sociedade que é baseada na sua razão. E aí junta-se aos que estavam se desenvolvendo na Terra os espíritos que migram para o planeta para ingressar na nossa história. E eles trazem uma quantidade imensa de culpas de erros porque eram muito inteligentes mas profundamente atrasados do ponto de vista espiritual. Ah, eram muito atrasados, muito egoístas, muito orgulhosos, marcados pelo ódio, pelas paixões envelhecentes, pela inveja, pelo orgulho que faz desabrochar o egoísmo. Eram almas profundamente infelizes mas endurecidas inteligentes demais, mas muito difíceis. Então, como eram almas que viviam essa dificuldade, eles não conseguiam avançar. Eles, então, estavam presos na janela do desenvolvimento de potencialidades que eles não conseguiam ver. Então, eles precisavam repetir a experiência da segunda etapa. etapa, a primeira etapa, só instintos. Na segunda etapa, a inteligência, em que os espíritos, os homens encarnados, vão exercitar o seu saber através de experiências de provas, em que eles vão aprender coisas novas, que eles nunca viram antes, e as experiências expiatórias, aquelas experiências que fazem com que as criaturas humanas se desenvolvam a partir do reencontro delas com as suas dores do passado. A quantidade de expiações que começaram a surgir na Terra, seja pelos espíritos do planeta, mas, fundamentalmente, pelos que vieram de fora e que eram muito inteligentes, deram origem a uma percepção de que o planeta agora tinha uma quantidade de expiações imensas, uma quantidade de expiação imensa, porque havia muita gente doente, muitos processos dolorosos, muitas doenças, muitos dramas sociais, muitas histórias infelizes que estavam relacionadas com o passado das criaturas. Então, o mundo, agora, focado nessa dupla realidade, passava a se chamar mundo de provas e expiações. Sim, tinha provas e tinha também, agora, expiações. Olha como é uma nova etapa, totalmente diferente. Agora é diferente. O modelo de educação é distinto. Agora é outra história. Agora a gente vai aprender como. Não, você errou, vou te jogar de volta no cenário daquilo que você fez para você aprender. Não é punição, não é castigo, é processo educacional. Na sala do primeiro ano, que era o mundo primitivo, o que se esperava? Instinto. Lá era instinto. Aqui não é mais, esquece instinto. Agora é a razão, nós estamos para trabalhar a razão do ser humano, o desenvolvimento das potencialidades intelectuais do ser. É isso que está em jogo. E é interessante que no dizer dos Espíritos, a gente vai observar que a gente não aprende só com provas e só com expiação. Existe uma terceira experiência que os Espíritos também podem passar, chamada missão. Então, existem três. A prova, que é o aprendizado, pelo aprendizado. A expiação, que é a repetição daquilo que fizemos de errado e a missão, que é a experiência na qual nós reaparecemos no mundo para dizer aos outros como que se deve viver. Vimos para dar exemplo. Vimos a Terra para dizer às pessoas como viver. Vimos ao planeta para apontar o rumo, deixar um testemunho. Às vezes, grande para muitas pessoas, às vezes pequeno, para uma família só, para os filhos que estão sob a nossa guarda, mas, muitas vezes, nós também desenvolvemos o processo de missão. A Terra, portanto, ela tem essa mescla dessas três experiências. Experiências de prova, que são as novidades que a gente está aprendendo, as de expiação, que é o retorno daquilo que a gente fez equivocadamente, e a missão. Que é tudo aquilo que a gente faz por amor. É aquilo que a gente desenvolve sem sentimento de culpa. Faz com prazer. Faz coisas, até se sacrifica, mas esse sacrifício é feito com um sentimento de não sentir o peso que essas características possuem. É muito interessante a dinâmica desse processo evolutivo. Então, nessa construção, o nosso planeta, ele poderia ser um planeta de provas, expiação e missão. Fica até bonito o nome. Mundos primitivos e mundos de prova, expiação e missão. Só que a quantidade de missão é tão pequena em relação à imensidão de expiações e de provas, a preponderância das experiências educacionais do nosso ORB ligada a provas que é aprender coisas que nós não sabemos e a expiação que é tentar corrigir os nossos defeitos, meu Deus, que isso acaba sendo muito mais evidente do que os nossos aspectos de missão. Porque, veja, diz a doutrina espírita que a gente tem que desenvolver o aspecto intelectual e o aspecto moral. A gente desenvolve o aspecto intelectual na prova. O que é a prova? A prova é um saber novo, é uma experiência nova, é uma coisa nova. Isso é intelectual. Eu estou desenvolvendo a minha intelectualidade. E, na expiação, eu estou desenvolvendo o aspecto moral. Então, é prova e expiação. Prova, predominantemente, para o desenvolvimento intelectual do ser e expiação para o desenvolvimento moral da criatura. É isso que se espera dos homens quando se aproximam do planeta Terra. Mas vai acontecer uma coisa muito curiosa. Muito curiosa. É que os espíritos, no nosso grau de evolução, eles têm muitas culpas. Muitas. o seu passado é horrivelmente manchado de sangue, de violência, de dores, de uma série de experiências profundamente amargas. E, por esse motivo, os espíritos possuem uma culpa gigantesca. Então, o que faz Deus a benefício de nós próprios para que a gente não carregue o peso imenso dos nossos desajustes do passado? Ele faz com que a nossa encarnação, para que a gente consiga se educar, ela aconteça em corpos bem densos. Olha o corpo que a gente usa. É um corpo muito denso, é um corpo pesado, é um corpo muito material, é um corpo muito carnal, é um corpo extremamente ligado às coisas da matéria. O que acontece por conta disso? Nós conseguimos reencarnar e praticamente esquecer o passado. Êxito. Porque o objetivo era que o espírito não ficasse lembrando tudo, que abafasse as memórias. Se desse um corpo sutil, a gente não conseguia esquecer. Não dá para ter corpo sutil, o corpo tem que ser denso, que é para a gente não conseguir lembrar do passado. Por isso o corpo denso. Só que ao mesmo tempo que facilita a não lembrar do passado, tem uma consequência negativa. Dificulta o homem de lembrar até mesmo que ele é um espírito. Ê vida miserável! O homem se vê no mundo e na estratégia de apagar de nós a lembrança do mal que fizemos aos outros e que os outros nos fizeram pelo esquecimento do passado, nós também esquecemos o que somos. E isso é que constrói a nossa sociedade infeliz. Violência, dores, materialismo, excesso de preocupações materiais vão acontecer exatamente por quê? porque o corpo denso no mundo de provas e expiações com espíritos que são difíceis, cheios de culpas e de erros, promove a construção de uma sociedade em que o homem pensa que ele é só corpo. Qual é a consequência disso? A gente acha que a gente é só matéria. Como a gente acha que a gente é só matéria, a gente faz uma sociedade com essa ótica. então eu quero os bens da terra, eu quero ser rico, eu quero ser poderoso, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ser bonito, eu não quero envelhecer. Eu fico focado como se a vida fosse só o corpo, como se eu fosse conseguir levar para o mundo espiritual pelo menos um centavo do que eu ganho do lado de cá. Eu não quero assustar ninguém com o que eu vou dizer, mas a gente vai ficar tudinho, vai ficar tudo. nós não vamos levar um centavo de nada que a gente tem. Pense no que significa não dá para levar nada. Não dá para levar nada. Vai ficar tudo do lado de cá. Eita vida doida que a gente vive querendo juntar, juntar dinheiro, fazer tesouro, guarda no cofre ouro, faz um monte de coisa, vai ficar tudinho. E o que é pior, ainda vão brigar por conta do espólio. A gente fica louco para conseguir ter um patrimônio e às vezes esquece do desenvolvimento dos nossos aspectos espirituais. Mas isso não somos só um ou outro, é por conta da nossa natureza material. É tão denso o corpo que a gente acha ah, eu devo ser esse treco aqui mesmo? Não devo ser espírito, não. Ah, eu acho que não, hein? Ah, que nada, eu acho que vou ficar só só com as minhas coisas materiais mesmo, que é isso aí. Negócio de espírito, esse negócio aí tem, tem, tem isso aí não. E aí o que eu faço? Construo uma história de vida profundamente infeliz. Eu me perco exatamente por conta disso. O mundo material ganha uma dimensão imensa para nós. O nosso olho se volta para as coisas da matéria. Nós ficamos gananciosos, nós ficamos extremamente interessados nas coisas que seduzem os nossos corpos. Nós queremos viver apenas as alegrias e os gozos que o mundo terreno possui. E infelizmente não desenvolvemos em nós o interesse pelas coisas do Espírito. Nós não desenvolvemos a percepção de que não é isso. Nós somos uma alma. E olha que Deus, o soberano Senhor, ele tem uma preocupação muito grande com isso. Por quê? Porque ele apresenta para nós uma perspectiva muito curiosa. Ele derrama religiões no mundo inteiro repetindo a mesma frase. A vida continua. Pode procurar. Todas as religiões. Gente, você não é corpo, você é alma. Vai sobreviver ao corpo. Vai para o mundo espiritual. Vai ser julgado se foi bom, se não foi bom. Isso está em todas as doutrinas. E é interessante a gente ouve, ouve, ouve. Não, eu ouvi, mas eu vou continuar agarrado nos bens da Terra. desencarna, reencarna, faz tudo de novo. Corpo denso, esqueci de novo, fiz bobagem, vai de novo, volta. E é um aproveitamento baixíssimo das nossas encarnações. Um aproveitamento muito pequeno. E alguns dizem, por que Deus não abre assim um pouquinho dessa comporta para a gente saber? Esse véu está muito denso. Deixa eu fazer um véu mais sutil. se fizer o véu sutil e você enxergar quem você foi. Você não avança, você se envergonha de si mesmo. Então, é melhor garantir uma existência com maior opacidade com relação ao passado, mas com melhores condições de você executar uma nova história, ainda que demore mais tempo. Na nossa ótica, demoraria menos tempo se a gente soubesse, mas vai demorar é mais tempo, porque se for mais sutil o corpo, ninguém faz vida nova. Por incrível que pareça, a gente faz melhor vida nova com o corpo denso e o esquecimento do jeito que é do passado para fazer vida nova. Se levantar uma ponta do véu, a gente endoida, não faz o que tem para fazer, desenvolve ódio pelas pessoas que nos prejudicaram e nos tornamos profundamente infelizes. Então, o que parece ser um equívoco de Deus é um instrumento maravilhoso a esse benefício. Quem tem dúvida do que eu estou dizendo, pegue o livro Os Mensageiros, capítulo 10, o caso Joel, em que um espírito desejava avançar, rasgando o véu do esquecimento e avançando para o passado. quando nós entramos no passado, o passado entra em nós. Joel investigou tanto a sua personalidade do passado e conheceu tanto de como ele era que depois de um certo tempo ele já não sabia mais qual era a personalidade dele, se era deste presente ou do passado. E ele investigou a vida das outras pessoas, mulher, filho, todo mundo em volta dele, ele tentou descobrir. Qual foi o resultado? ele enlouqueceu. Saber do passado como nós gostaríamos de saber pode não ser boa política. Se nós confiamos em Deus e sabemos que ele nos ama, dá para dizer que sim, a expectativa do Senhor é que a gente consiga de fato desenvolver as nossas potencialidades com a porta semi-cerrada e se abrir um pouquinho a gente enxergar meu Jesus Cristo. Então, nesse mundo de provas e expiações, o homem se entregou à matéria, o homem se entregou às coisas do mundo material. Foi uma coisa muito triste porque o que se esperava é que o instinto passasse, a inteligência nos dominasse e nós tomássemos decisões acertadas. Mas o que foi que a gente fez com a inteligência no nosso processo educativo? Nós usamos a inteligência para explorar o outro, para enganar as pessoas, para tirar vantagem, para mandar nas pessoas sistemas políticos, sociais, despóticos, autoritários, violentos. Nós criamos. Se a gente observar a história antiga, o único lugar que tinha democracia era em Atenas. em todos os demais lugares o que existia era em regimes autoritários. Então, complicado isso porque a gente não sabe viver de maneira harmoniosa uma tendência enorme de querer comandar as pessoas e oprimi-las. E o homem enlouqueceu com as coisas do corpo, como se as sensações dominassem os nossos sentimentos. nós ficamos atrás das sensações que o mundo pode nos oferecer. Mas isso não desespera os bons espíritos, porque eles sabem que nós somos assim. Eles sabem que as nossas características são essas. Nossas características são essas. Já era esperado que a matéria nos seduzisse. Já era até esperado que as encarnações primeiras que nós tivéssemos, os homens vivessem esse tipo de experiência. Os espíritos não se tornam desequilibrados pelos nossos erros, porque eles sabem que isso faz parte do processo evolutivo. Questão 976 de O Livro dos Espíritos pergunta como é que pode os espíritos bons serem felizes enquanto os maus sofrem? Surge a nossa primeira tríade de hoje. Os espíritos bons não se desesperam por três razões. A primeira é porque eles sabem que os espíritos estão fazendo isso, estão vivendo assim, porque eles assim fizeram. Foi o desejo deles, foi o livre arbítrio deles, foi a maneira que eles acharam de agir eles diante deles mesmos. Então é na relação do homem consigo mesmo, na relação do homem com seu próprio eu. então eles dizem, olha, eles querem, foi a decisão do livre arbítrio. A segunda razão é que eles já estão fazendo tudo que podem pelo outro, eles não estão parados, eu já estou fazendo o que posso, ele decidiu isso dele, e eu estou fazendo o que eu posso por ele, ou seja, aí já é, não é mais o amor a si mesmo, já é o amor ao próximo, eles estão cuidando do outro. E a terceira razão é porque a lei de Deus estabelece que isso tem fim, não existe penas eternas. Então, essa compreensão de Deus, a fé no futuro, a compreensão da existência do Criador é o terceiro elemento. Então é a fé no futuro, o fato de eles fazerem tudo que poderiam fazer pelo outro, que seria o quê? A capacidade de nós estarmos tranquilos diante das coisas, ou seja, nós termos a paz de espírito que decorre da consciência tranquila. Então é a fé no futuro, a consciência tranquila, e o terceiro é porque eles não se contiveram com o necessário, avançaram para a posse do mundo, que se eles tivessem a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro seriam felizes. Então os bons espíritos respondem isso na questão 976, que tem a ver com a questão 922, qual é a receita para a felicidade? Apóstolo necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Apóstolo necessário, o amor a si mesmo, a consciência tranquila é o amor ao próximo, estou fazendo tudo o que poderia e a fé no futuro é o amor a Deus. Então os bons espíritos estão fazendo tudo o que podem por essas entidades e eles se esforçam e não se desesperam a humanidade está enveredando de certa maneira nos planos da espiritualidade já era até esperado que isso acontecesse. Que nós enveredássemos por um caminho de cegueira espiritual, de ambição pelas coisas do mundo, de ambição pelas sensações daquilo que o mundo possui e dessa forma o que vai acontecer conosco nós vamos então mergulhar numa sociedade ligada nas sensações nas coisas da matéria pode olhar que a nossa sociedade ela é ligada nas coisas da matéria nas sensações só que isso tem um tempo isso tem um tempo porque assim como houve o período do chamado mundo de mundo primitivo houve um mundo de provas e expiações é um período e esse período vai acabar esse período acaba por quê? porque existe um terceiro uma terceira etapa no processo evolutivo existe uma terceira etapa na primeira etapa mundo primitivo na segunda etapa mundo de provas e expiações e na terceira etapa o que que vem? mundos de regeneração o mundo deixa de ser provas e expiações e se transforma em mundo de regeneração ah então ele vai deixar de ter prova ele vai deixar de ter expiação não vai continuar tendo prova vai continuar tendo expiação ah não acredito que o mundo de regeneração vai ter expiação vai mas diz o livro dos espíritos no item 16 e 17 do capítulo terceiro falei o livro dos espíritos? evangelho segundo espiritismo no evangelho segundo espiritismo capítulo terceiro item 16 e 17 que nos mundos de regeneração haverá expiação mas não haverá as expiações candentes que ocorrem no nosso planeta então aquelas expiações absurdas dolorosas elas acabam sendo expiações que vão ficar no mundo de no mundo de expiações no mundo de regeneração que é a próxima etapa para onde o nosso modelo educacional nos aponta nós vamos fazer uma nova construção de sociedade nós estamos nos desenhando para nos aproximar desse modelo então qual é a perspectiva do mundo de provas e expiações? a perspectiva do mundo de provas e expiações é que a gente ingresse no mundo para desenvolver inteligência nós não sabíamos nada a gente não sabia que o quadrado da hipotenusa era igual a soma dos quadrados dos catetos não sabia vai aprender vão aprender um monte de coisa vai aprender vai aprender vai aprender a inteligência vai se desenvolver aqui no final a inteligência vai estar bem desenvolvida e já está não está? nossa a gente já aprendeu um bocado de coisa nós temos hoje uma tecnologia impressionante só que junto com a inteligência tem um outro negócio que vai ser exigido no mundo de provas e expiações é o desenvolvimento do aspecto moral além de desenvolver as questões do mundo intelectual eu tenho que desenvolver as questões do mundo moral olha como evolui o processo educativo na primeira etapa aqui atrás do mundo primitivo o que eu queria só o instinto só o instinto quem falava de moral queria só desenvolvimento daquilo que seria o início da inteligência quando vai para o mundo de provas e expiações a gente vem para desenvolver inteligência opa e como mas a exigência moral faz parte na prova final na prova final do mundo de provas e expiações tem que ter desenvolvido inteligência mas também tem que ter desenvolvido moral se desenvolveu só a inteligência e o moral não vai repetir o ano porque para a próxima etapa mundos de regeneração não se quer só a inteligência nós queremos no mundo de regeneração outra coisa moral nós estamos inchados de ciência fartos de conhecimento intelectual o que a gente precisa desenvolver agora conhecimento moral nossa humanidade avança muito rápido do ponto de vista intelectual muito rápido e avança bem devagarinho no aspecto intelectual moral só que na hora que chegar quando chegar no final do nosso processo evolutivo quando a gente chegar lá para passar para a próxima etapa da evolução não nos iludamos quando nós chegarmos lá a porta que abre para o mundo de regeneração tem duas chaves é um chaveiro igual a esse e tem duas chaves olha duas chavinhas uma chave e outra chave uma chave abre a porta essa chave é a chave do conhecimento intelectual essa chave aqui já estou com a minha na mão e tem uma outra chave que é a chave do conhecimento moral se eu chegar lá na porta colocar a chave do conhecimento intelectual ela vai abrir mas ela não abre porque eu tenho que botar a outra chave do conhecimento intelectual se não tiver as duas chavinhas não vai passar ok tem que ter as duas as duas chaves isso aqui não era exigido para sair de mundo primitivo para provas expiações só tinha uma chave no chaveiro ah meu filho você sabe plantar você sabe escrita você já fala então você está bom meu filho você está ótimo vai para frente vai com Deus aí agora não é mais agora tem que ter dois então eu preciso desenvolver a habilidade do meu conhecimento moral se não a porta não abre o que vai acontecer comigo repete a experiência até achar a chave tem que descobrir a chave tem que achar a chave do desenvolvimento moral olha que isso não era exigido antes mas o processo educativo do espírito ele vai crescendo a gente era simples e ignorante no princípio só o instinto mas agora o que vai ser exigido de nós é sentimento é moral é moral que a gente vai precisar para a próxima etapa eu tenho que ter o desenvolvimento moral não é só intelectual nós temos portanto três tipos de mundos mundo primitivo mundo de provas e expiações e mundo de regeneração três o que se espera no primeiro mundo qual é a expectativa do modelo de sociedade instinto qual é a expectativa da sociedade no mundo de provas e expiações sensações e no mundo de regeneração sentimentos então diz o espírito Lázaro no evangelho segundo o espiritismo capítulo 11 no item 8 a lei de amor no princípio o homem tinha só instintos mundo primitivo processo educacional estava aqui mais avançado ele tem sensações provas e expiações e depois sentimentos sim é o que se espera da criatura humana que ele desenvolva sentimentos 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 de fraternidade de amor ao próximo de paciência de resignação de desapego dos bens terrenos meu pai do céu é uma quantidade enorme de experiências que se procura nesse sentido mas o que se espera na verdade é que ele desenvolva para a próxima etapa sentimentos sem sentimentos não ingressa na próxima etapa porque nós poderíamos dizer que os sentimentos é o processo natural da evolução dos próprios instintos os nossos instintos eles foram sendo trabalhados e na medida que a gente foi dando atenção a eles eles se desenvolveram se juntaram a inteligência e agora estão na forma de sentimentos já não cuido dos filhotes por instinto cuido dos meus filhos por sentimento é isso que eu vim buscar e que sentimentos a gente tem que ter ah é um bocadão um monte de sentimentos um monte um monte de virtudes mas se eu pudesse dizer dessas virtudes qual seria o objetivo final desses sentimentos porque são vários é a humildade é a paciência é a resignação é a obediência é a mansuetude misericórdia caridade humildade é um monte mas se eu pudesse convergir todas elas para onde elas para onde elas convergiriam essas verdades que foram apresentadas pelas várias religiões e por Jesus também convergem para uma única palavra chamada o amor sim porque eu poderia falar muitas coisas sobre a mensagem de Jesus mas eu poderia dizer que o amor é a síntese do que ele pregava ele pregou muitas coisas mas se alguém chegasse e dissesse resume a palavra de Jesus numa a mensagem de Jesus numa palavra não pode usar duas amor que seria talvez a palavra que melhor expressasse o que Jesus pregava porque ele é o sentimento na sua melhor expressão na sua condição de excelência se a gente assim pudesse dizer seria o conhecimento que a gente pode obter pela vivência do amor então esse amor que a gente está falando não é o amor não é o amor entre duas pessoas não é esse amor individualizado não é o amor num sentido mais pleno um amor no sentido que vai além do sentimento daquilo que o homem é porque na próxima sociedade o que se espera da educação do ser na próxima etapa é que a gente se volte para sentimentos é o que se espera no mundo de regeneração então vai ultrapassar até as nossas condições naturais humanas que a gente tem uma visão ah o ser humano ele é assim mas o ser humano não tem que no que se espera para a próxima etapa o ser humano tem que ter o dom de ultrapassar essa barreira da chamada mediocridade humana nós temos que ser mais do que o ser humano comum apresenta nós temos que ultrapassar as condições daquilo que o ser humano hoje apresenta quando a gente conseguir isso a gente vai construir uma sociedade muito melhor o livro o evangelho segundo o espiritismo esse item 17 do capítulo 3 falando sobre os mundos de regeneração ele diz que o modelo de sociedade que vai ser construído ele é muito diferente e eu vou dar a dica de qual é o modelo para ver se a gente se encaixa se a gente não se encaixa abra seu olho que você não serve para lá olha o que diz lá é um modelo de sociedade que prima pela equidade das relações sociais então nessas sociedades não vai existir esses abismos sociais que nós encontramos hoje ou seja haverá um distanciamento menor entre as classes sociais haverá uma maior misericórdia na relação entre as pessoas eu não vou ter de repente pessoas miseráveis no planeta de certa forma esse processo do desenvolvimento do nosso modelo educacional na próxima etapa é um modelo que sinaliza a extinção da miséria porque não vamos nos sentir mais confortáveis de vermos os nossos irmãos em miséria e eu em uma condição confortável lembra lá da questão 976 que dizia para nós que os bons espíritos tinham a consciência tranquila porque estavam fazendo tudo que podiam se a nossa sociedade for para o modelo para ter um olhar mais atencioso sobre os que padecem nós não nos sentiremos em paz numa sociedade muito desequilibrada então isso vai conduzir os homens a criarem soluções para uma sociedade mais fraterna mais humana e muito mais próxima daquilo que a gente busca então nessa relação do homem com o seu próximo o nosso modelo educacional para a fase 3 viemos da fase 1 que era o instinto no mundo primitivo passamos pela fase 2 das sensações no mundo de provas e expiações e caminhamos agora para a fase 3 a regeneração com os sentimentos nessa fase 3 existe mudança não somente na minha relação com o outro na minha relação com o próximo existe mudança na minha relação comigo mesmo eu diante de mim mesmo também me modifico lá diz que nós vamos perceber que a nossa mudança interior vai acontecer ele vai dizer lá que os espíritos do mundo de regeneração não são ainda espíritos superiores mas eles estão muito interessados em cuidar das pessoas em cuidar do outro ter uma visão coletiva de vida e eu acho assim tão bonito quando a gente vê no livro 50 anos depois quando Plotina define a característica de Célia para Cláudia Sabina dizendo que Alba Lucínia é protegida por um anjo a mulher que tu queres fazer mal muito provavelmente não será atingida como tu desejas porque ela é cuidada por um anjo se está encarnado ou não eu não sei mas existe um anjo que vela pela vida dela e por isso os teus interesses podem não ser alcançados porque os anjos tem o poder de aparar os golpes do mal os anjos aparam os golpes do mal porque diz Plotina no livro porque eles não veem o sacrifício e a dor como nós vemos eles eles percebem que as pessoas sofrem mas eles não percebem que eles sofrem os espíritos eles vão apresentar essa característica como sendo o traço indelével das almas superiores os espíritos que se consagram a condição de serem rotulados como anjos tem o poder de aparar os golpes do mal porque eles não sentem o sacrifício que passam eles são capazes de descerem aos circos do martírio nas suas famílias nas suas vidas pessoais abrirem mão de todas as suas circunstâncias de vida para que consigam exercer o papel de amar ao próximo sem se darem conta daquilo que estão fazendo porque os anjos tem esse poder de aparar os golpes do mal ai eu poderia falar tanta coisa eu queria ser um espírito evoluído para poder falar as coisas de maneira sintética mas acaba acontecendo que eu não tenho o poder de síntese então como eu não tenho o poder de síntese a gente gasta uma hora para dizer uma coisa mas eu vou mostrar para vocês como é que um espírito superior resume uma hora em um minuto no livro evangelho segundo espiritismo no capítulo 11 no item 8 o primeiro parágrafo da mensagem a lei de amor sintetiza tudo o que conversamos hoje se nada do que eu disse ficar e nós quisermos consultar o primeiro parágrafo dessa obra teremos muito mais conteúdo do que tudo aquilo que eu consegui falar exatamente pelo poder de síntese das almas evoluídas nesse trecho o espírito Lázaro diz o seguinte o amor resume a doutrina de Jesus por inteiro visto ser esse o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito em sua origem o homem só tem instintos quando mais avançado e corrompido só tem sensações quando instruído e depurado instruído intelectual ou depurado moralmente tem sentimentos e o ponto delicado do sentimento é o amor não o amor no sentido vulgar do termo mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres extingue as misérias morais ditoso é aquele que ultrapassando a sua humanidade ama com amplo amor seus irmãos em sofrimento ditoso aquele que ama pois não conhece as misérias da alma e nem as do corpo tem os pés ligeiros e vive como que transportado para fora de si quando Jesus pronunciou a divina palavra amor os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao círculo que Deus abençoe a todos nós sendo assim o processo evolutivo os animais por meio dos milênios serão hominais é o que apresenta Herculano Pires em uma de suas obras ele fala que todos os animais a seu turno se tornarão pela progressão assim se você assistir o filme Avatar que não é um filme espírita é claro mas você vai ver ali uma espécie que se tornou hominídea mas não veio dos primatas veio dos felinos então é mais ou menos assim que ele prevê que o processo de evolução vai se dar e outras espécies surgirão no planeta em consequência do processo evolutivo depois tem aqui a Melo Dalva ela pergunta assim quer dizer que a terra foi primitiva será de regeneração e depois de tose continuaremos encarnados não haverá o mundo somente de espíritos inteligentes olha mundos de espíritos inteligentes que você quer falar seria um mundo onde eles não encarnassem a terra já foi isso no passado perguntas 234 235 236 especificamente a 236 é onde Kardec pergunta a terra já foi mundo transitório sim e o que é um mundo transitório é um mundo que serve somente aos espíritos sem encarnação mas a ideia é essa ele foi primitivo hoje é provas expiações se tornará em regeneração passará no futuro mundo de tose será mundo celeste agora se a gente vai estar aqui eu não sei não eu sei que ele é ítimo para crescer o bonde vai sempre para frente a gente vai continuar navegando nesse bonde eu não sei falar a Cristiane Menezes ela pergunta podemos doar todos os nossos órgãos sabendo que os mesmos vão se deteriorar após o nosso desencarne olha a obra dias gloriosos nos sugere a doação de órgãos como uma forma de nós sermos úteis aos companheiros que ainda lutam com dificuldade às vezes a gente desencarna e as nossas córneas ainda podem servir a muitas pessoas a nossa pele nosso rim fígado pulmão com o coração que sempre se costuma fazer a doação junto então nós temos muitos instrumentos de doação então é plenamente razoável que se faça isso mesmo considerando até eu diria nem mesmo né até porque eles vão se deteriorar então a gente acaba sendo útil no finalzinho da nossa existência com essas doações com certeza a Andréia pergunta pode acontecer da missão no sentido específico aparentemente ter características expiatórias sim claro você pega alguns espíritos como por exemplo Alcione da obra Renúncia aquela mulher sofre do começo ao fim da obra quem olhasse pela leitura rasa que alguns espíritas fazem da vida diria nossa essa mulher deve ter muito karma porque carrega uma cruz é pobre é doente abandonada pelo pai a mãe doente também passa miséria passou todo tipo de opressão não conseguiu casar o homem que ela ama não pode casar com ela só desgraça ela deve ter muito karma e não era o fato de você ter sofrimento não determina que seja expiatório nós temos uma visão muito infeliz de acharmos que o sofrimento é indicativo de que a gente que a gente é um espírito devedor não existem muitas almas que amam tanto que elas se sacrificam em favor do outro e nem percebem que elas estão se sacrificando como diz Plotina no livro 50 anos depois os anjos tem o poder de aparar os golpes do mal e quando eles aparam os golpes do mal o golpe vai neles não vai no outro então ele apara o golpe mas ele se machuca então passar por sofrimentos que tem característica para os outros de expiatório não determina que seja uma alma devedora aí André se você quiser saber se é expiatório ou não nós não temos uma medida exata mas há algo que pode ajudar na expiação a gente reclama se debate rejeita tem ódio na missão a gente aceita de maneira muito serena e executa o trabalho de socorro sem murmurar entendendo que aí está um chamado que a gente não pode se afastar esse é um traço do processo da missão diferente da expiação que é pura raiva e desespero diante da experiência a Maria Isabel Medeiros ela pergunta gostaria de saber se para experienciar a expiação precisamos antes da reencarnação termos tido consciência do erro cometido olha Isabel a gente não precisa obrigatoriamente encarnar para começar a expiar não 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 existe muita expiação no mundo espiritual o que é umbral não é um processo expiatório então o sofrimento pós-morte já é um mecanismo evolutivo da educação do ser pela expiação a gente não só expia quando está na carne a gente expia lá também porque no mundo espiritual você sofre tem remorso sente culpa também é processo expiatório o grande problema que acontece é porque no mundo espiritual eu posso achar que eu mudei e me crer mudado sem ter mudado porque no mundo espiritual é fácil eu me iludir porque eu tenho plena consciência das coisas então a coisa é mais ou menos assim Isabel você quer ter certeza que você mudou toma o chá do esquecimento e desce bebe o chá do esquecimento e vai lá para baixo se você realmente perdoou seu irmão ele vai nascer do seu lado e você não vai ter ódio dele quer saber se mudou toma e vai reencarna para ver vem para cá lá é fácil ser bom quero ver ser bom aqui aqui do lado de cá que é mais difícil então é a reencarnação que vai comprovar ah o espírito pode ficar se reencarnar até pode mas chega uma hora que ele não aguenta ele tem que vir porque em uma existência eu vou poder ter certeza de uma série de coisas se eu mudei se eu não vier eu vou demorar séculos e não tenho certeza se eu realmente perdoei as pessoas encarna que você tem certeza se você mudou para quem gosta de matemática a encarnação é a prova real que a gente tira de tudo aquilo que a gente crê sobre nós próprios a Melo Dalva também pergunta não haverá um fim somente espiritual sem encarnação ou continuaremos encarnando sempre no planeta terra em suas transições olha até onde a nossa vista alcança ainda tem muita encarnação para frente porque a gente ainda tem muita necessidade de recomeço com o esquecimento parcial do passado para fazer uma nova história quando a gente não precisar mais disso o tempo entre duas encarnações começa a afastar em vez de ser muito a miúde fica 400 anos 500 anos 700 anos aí vem você vê que entidades muito evoluídas elas não vêm com frequência por quê? porque elas não têm tanta necessidade de estar aqui então elas armazenam uma experiência muito grande agora eu vou descer agora tem o suficiente para eu vir e aí o tempo de encarnação vai afastando e os corpos que a gente passa a habitar não precisam mais ser tão grosseiro porque eu não tenho muito o que esquecer já estou tão bem resolvido que eu não preciso trazer um corpo tão denso que eu não acesse o meu passado mas até onde a gente consegue enxergar tem muita encarnação para frente pode ser que lá na frente exista um outro processo que a gente desconhece mas até onde a gente sabe as encarnações vão se seguir por muitas e muitas e muitas vezes não necessariamente na terra a Maria Silva pergunta eu percebo de vez em quando um tipo de personalidade recorrente no meio familiar é possível? Sim plenamente possível a gente as vezes tem uns lampejos do passado não sei porque tem certas eu acho que eu olho para minha mãe eu sinto um sentimento diferente eu olho para o meu irmão eu tenho uma coisa diferente quando eu olho para ele e o que seria isso? as vezes são determinados flashes do passado que ancoram no hoje e a gente tem a sensação de que nós somos almas complicadinhas então isso tudo faz parte do nosso processo de véu veja que é o véu do esquecimento não é uma parede do esquecimento é um véu o que é um véu? um véu é uma coisa através da qual você não vê mas você entrevê eu quase vejo então não é uma parede é uma coisa que eu vejo mas eu não vejo é mais ou menos assim por isso que os espíritos usam esse nome véu e não o bloqueio do passado é um véu porque o véu é o sutil né é mais ou menos assim vamos para a última pergunta então por causa do tempo impressionante o ser humano analisa neutrinos a anos luz mas não consegue analisar a necessidade moral dessas energias em suas almas o mundo de regeneração trará essa mudança moral total? não por quê? porque o mundo é de regeneração não é de regenerados então no mundo de regeneração em que a gente vai desenvolver o desejo de ser bom olha como é diferente isso o mundo de regeneração não é um mundo superior não é um mundo superior mundo superior são os mundos felizes o mundo de regeneração é um mundo marcado por qual característica? desejo de viver a lei de Deus esse é o primeiro desejo de conhecer se aproximar e viver a lei de Deus item 17 do capítulo 3 do evangelho segundo espiritismo segundo a construção de uma sociedade com equidade social ou seja diminuição dos degraus sociais e terceiro a vitória a vitória sobre quatro imperfeições morais que a gente possui nós temos quatro imperfeições que no dizer de Kardec serão mudadas quando a gente for para o mundo de regeneração primeiro o ódio nós venceremos o ódio quem não vencer o ódio não ganha o passaporte para permanecer no planeta segundo as paixões venceremos as paixões terceiro venceremos a inveja e por último venceremos o orgulho então ó ódio paixão inveja e orgulho é o que diz Kardec agora se a gente for ler da ópio é o nosso ópio a nossa droga nós estamos viciados nisso a gente não consegue largar por isso que a gente é tão recorrente nessas quatro imperfeições ópio ópio porque nós temos isso ódio paixão inveja e orgulho por essa razão nós precisamos vencer no mundo de regeneração nós não seremos almas sublimadas mas vamos estar desejosos de mudar o mais interessante é o seguinte não precisa que o mundo se transforme em regeneração para a gente viver esse estado não é assim é a gente que muda e o mundo muda o mundo muda porque a gente mudou então eu posso viver em regeneração mesmo no mundo de provas e expiações porque o corpo é o mesmo o que muda é por dentro é o desejo de viver a lei de Deus de procurar uma sociedade mais fraterna e de vencer as minhas imperfeições morais eu posso fazer isso agora e nós já temos muita gente vivendo no planeta hoje que já está em processo de regeneração então sim o ser humano olha muito para fora mas não investiga para dentro e aí infelizmente para a próxima etapa tem que ter as duas chavinhas se tiver só uma a porta não vai abrir